Jornal da Onda 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 conseguem adesão do estado de Minas em busca de nível mínimo para o Lago de Furnas. Bolsonaro barra oito mil novos radares em rodovias federais do Brasil. E remédios podem ficar até quatro vírgula trinta e três por cento mais caros a partir de hoje. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odoeste FM. Mandando sua sugestão. Flagrante. Foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede fazendo juntos. Venha para Cicrede chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola. Agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto número quinhentos e trinta e três bairro Nova Esperança em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. no Jornal da Onda. As notícias de Piuí. Oito horas trinta e cinco minutos. A campanha de vacinação contra a gripe será antecipada em todo o país. Em Piuí a vacinação terá início no dia dez de abril e vai até trinta e um de maio. O Jornal da Onda ouviu Keila Costa Pereira que é referência técnica da vigilância em saúde. Então a campanha nacional de vacinação contra influenza né? Em dois mil e dezenove como você mesmo disse ela trouxe a novidade agora que serão os menores de seis anos vão entrar em grupos prioritários. A gente antigamente fazia-se menor de cinco anos então a gente aumentou a faixa etária. Então cinco anos onze meses e vinte e nove dias tem direito também agora a vacina no grupo prioritário. Além dessa dessa novidade né? Os grupos prioritários nós temos idosos maior né? Ou igual a sessenta anos. Nós temos também a gestante qualquer idade gestacional, as péperas né? Até quarenta e cinco dias pós-parto, os professores das escolas públicas e privadas, o trabalhador de saúde né? Que lida com os pacientes e os grupos portadores de doenças crônicas também entram no grupo prioritário. Ele tem algumas especificações. Essas especificações ela tem que ter uma declaração do médico indicando a vacina. Então o médico deve avaliar esses pacientes portadores de doença crônica de qualquer idade. O médico deve avaliar e liberar ele pra vacina e fazendo a justificativa nessa declaração. Então o paciente ele pode ser vacinado com essa indicação médica justificando a vacina pra esse paciente que ele vai ter que tá levando no ato da vacinação junto com o cartão. E a gente também faz também a população prisional também a gente faz a vacinação lá e esses são os grupos prioritários. O que é importante né? Em relação a vacina vai tá funcionando de sete às dezessete horas. Então o paciente ele deve tá munido do né? Quando for vacinar ele deve levar o cartão de vacinação que isso é muito importante porque nesse ato também pode se completar as outras vacinas. As crianças, as gestantes que às vezes tem outras vacinas também que fazem parte da rotina e aí vai completar além da vacinação da gripe completa-se o cartão do esquema vacina né? Da vacina de sete às dezessete horas. O início da campanha deu-se dez de abril, adiantou um pouquinho, dez de abril a trinta e um de maio de sete às dezessete. O dia D que é o sábado que a gente faz o dia todo lá na sala de vacina vai ser dia quatro de maio, o dia D que é o sábado que vai funcionar pra campanha. Oito horas trinta e oito minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos dar um giro agora pela região para o pelo sul de Minas, cidade de Guapé, o corpo de bombeiros divulgou a identidade dos dois homens que morreram em um acidente com um monomotor no sábado em Guapé. Um dos mortos é tenente coronel aviador da Força Aérea Brasileira. Anderson Jean Oliveira Silva, de quarenta e três anos, morava em Brasília e estava no sul de Minas para o encontro de aviadores. Segundo a FAB, ele fazia parte do efetivo do primeiro centro integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo, Sindacta um. O militar não estava em missão oficial da aeronáutica. Anderson atuou no planejamento de segurança aérea para a posse do presidente Jair Bolsonaro em primeiro de janeiro. Com ele na aeronave estava Francisco Tony Souza de cinquenta e oito anos que não teve a profissão divulgada. Ele também morava na capital federal. O acidente aconteceu por volta do meio dia do sábado. O avião de pequeno porte bateu de frente com um barranco na cabeceira da pista. Um funcionário de uma pousada próxima informou que o piloto tinha acabado de decolar. A aeronave teria ficado menos de um minuto no ar. O monomotor era do modelo RV sete experimental com capacidade para duas pessoas. Ele pertencia ao piloto que morreu no acidente. Oito horas e quarenta minutos agora vamos pra cidade de Passos. A polícia civil concluiu o inquérito policial que estudou as causas e circunstâncias da morte da piuiense Aline Moraes de Faria de vinte e seis anos vítima de um acidente de moto em uma rotatória em construção na Avenida Arouca em Passos no dia vinte e três de fevereiro. De acordo com o delegado regional Marcos Pimenta a polícia civil apurou durante as investigações que no local não havia sinalização adequada da obra. Não houve a devida publicidade a respeito da referida rotatória e durante as investigações averiguamos a ausência de estudo técnico da obra por parte do departamento municipal de trânsito. Além disso não houve acompanhamento por engenheiro. Diante dos fatos e demais peças contidas no inquérito policial a polícia civil indiciou o diretor do departamento de trânsito Marcelo Alves da Silva e o funcionário municipal Natal José Duarte pela prática do crime de homicídio culposo previsto no artigo cento e vinte e um. Explica o delegado. Questionado sobre os próximos andamentos Marcos Pimenta explicou que o inquérito segue agora para o poder judiciário que dá vistas ao Ministério Público que é o autor da ação penal. Se o Ministério Público entender que há indícios e materialidade oferece denúncia se tornando um processo que tem ampla defesa contraditórios quando as partes podem se manifestar e se defender. O Ministério Público pode arquivar ou pedir novas diligências. Face às experiências que temos e aos indícios que verificamos no inquérito provavelmente será oferecida denúncia salientou. Sobre a corresponsabilidade do prefeito de Passos Carlos Renato de Lima Reis o delegado explicou que o chefe do executivo foi ouvido assim como outros servidores e secretários. O delegado disse porém até o momento os únicos indiciados são os dois servidores contou. A reportagem do jornal Folha da Manhã procurou a administração municipal que informou não ter conhecimento do teor do inquérito e nem do indiciamento por isso não iria se pronunciar. O diretor Marcelo Alves foi procurado pela reportagem por meio de ligações para seu celular mas até o fechamento da edição não atendeu nem respondeu as ligações ou mensagens. Fito horas quarenta e dois minutos vamos agora para Divinópolis. A central de regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado nesse domingo para atendimento de um acidente de carro na MG zero cinquenta na praça de pedágio em São Sebastião do Oeste próximo a Divinópolis. Ao chegar no local as equipes encontraram as cinco vítimas uma delas uma mulher de oitenta e nove anos estava em uma parada cardiorrespiratória imediatamente a equipe do SAMU iniciou as manobras de ressuscitação porém sem sucesso a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras quatro vítimas estavam presas às ferragens e foi necessário apoio do corpo de bombeiros para retirá-las do veículo. Ao jornal da onda um policial de Divinópolis informou que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela polícia e pela perícia pelo fato de as vítimas estarem internadas. É um acidente que chamou a atenção da imprensa regional eh pelo fato como ele aconteceu, né? Até o momento a polícia ainda não divulgou a causa do acidente, a perícia estava aliando, mas o veículo ele se aproximou do pedágio, né? Ele ia entrar dentro da cabine ali do corredor da cabine pra pagar o pedágio, só que ele bateu na mureta que divide, né? As cabines do pedágio e pelas fotos que estão na página aí do do Facebook da Onda Oeste FM, dá pra ver a força do impacto, né? O carro ficou totalmente destruído e vitimou uma pessoa aí, uma senhora, né? Nesse acidente de ontem, domingo, oito e quarenta e quatro. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Agora vamos falar sobre o Lago de Furnas, a luta por uma cota mínima que garanta a sustentabilidade do turismo no Lago de Furnas ganhou o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Dentre os principais assuntos tratados, o mais importante foi a possibilidade de definição de uma cota mínima no nível do lago, que viabilize a sustentabilidade da atividade turística nas trinta e quatro cidades banhadas pelas águas da represa. O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais se comprometeu em apresentar as reivindicações ao Ministério de Minas e Energia e apoiar a Lago neste sentido. As ações que os representantes dos municípios banhados pelas águas do de Furnas estão fazendo através da associação são muito importantes. Desejamos que o lago volte a um nível que possibilite o uso múltiplo das águas, garantindo a região desenvolvimento de atividades econômicas, em especial aquelas ligadas ao turismo, comentou o secretário. O secretário executivo da Lago, a Associação dos Municípios do Lago de Furnas, Fausto Costa, disse que já existe um requerimento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais solicitando uma audiência pública para discutir o tema. Segundo Fausto, o lago deveria estar hoje com um nível maior de água, mas como o reservatório de Furnas exerce uma função de regulador do sistema, a água daqui está sendo transferida para outras represas. Ainda de acordo com o diretor da Lago, a proposta da região é que o reservatório de Furnas continue como regulador, mas com um nível que não prejudique o turismo. Essas mudanças são viáveis e só depende da sensibilização das autoridades e do ONS, Operador Nacional do Sistema, e não haverá perdas financeiras, pois o turismo funcionando em alta na região vai gerar tributos e impostos que equilibram a conta. Finalizou Fausto Costa. Oito horas quarenta e seis minutos, agora vamos para a cidade Bambuí. Uma mulher da cidade Bambuí foi surpreendida ao descobrir que estava sendo vítima de um golpe pouco conhecido. Criminosos hackearam o celular de uma amiga dela e passaram a pedir mil e quinhentos reais emprestado. Os criminosos pediram dinheiro para outras pessoas da lista telefônica do WhatsApp da vítima. Após roubarem o acesso ao aplicativo WhatsApp, os criminosos passam a pedir dinheiro emprestado para diversas pessoas, todos com valores diferentes. A vítima começou a desconfiar da situação quando o criminoso passou a insistir que a transferência bancária fosse feita. Diante da situação constrangedora, a vítima entrou em contato com a amiga que supostamente estava pedindo dinheiro, que negou a solicitação e disse desconhecer a conversa. A polícia militar foi procurada e registrou uma ocorrência para procedimentos futuros. A polícia civil deverá assumir as investigações. Oito horas quarenta e sete minutos. Você está ouvindo Jornal da ONU. Aqui a notícia chega primeiro. Oito e quarenta e sete. Vence hoje a taxa, a taxa de renovação de licenciamento anual do veículo de dois mil e dezenove, no valor de cento e dois reais e quarenta e um centavos. Diferentemente do IPVA, cujo pagamento segue uma escala de acordo com os finais de placa, a data de vencimento da taxa de licenciamento é a mesma mesma para todos os veículos em placados em Minas Gerais. O pagamento da taxa é uma das obrigações que devem ser cumpridas para a obtenção do certificado de registro e licenciamento de veículos, o CRLV emitido pelo DETRAN de Minas Gerais. Para receber o documento que permite ao motorista circular com o veículo, é preciso ter quitado também o IPVA, o seguro obrigatório, DPVAT e eventuais multas de trânsito. A taxa de licenciamento pode ser paga diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados. Basta informar o número do RENAVAN do veículo. Oito horas quarenta e nove minutos, vamos saber como fica o tempo hoje em Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, primeiro de abril, a previsão para Piuí, região é de sol e aumento de nuvens, pancadas de chuva tarde ou à noite, tempo fica aberto, a temperatura varia entre quinze a vinte e graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e seis a noventa e cinco por cento. As informações são do site Clima Tempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A Pia Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda. Oito horas e cinquenta minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. As contas de luz manterão em abril a chamada bandeira tarifária verde, que não gera custos adicionais para os consumidores, informou a Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel. O mecanismo que visa sinalizar aos consumidores as condições da oferta de energia, aumenta custos quando entra nos patamares amarelo ou vermelho, acionados principalmente quando há condições hidrológicas desfavoráveis, dado o predomínio das hidrelétricas na produção de energia do Brasil. Bem, a notícia que trazemos agora é de que o valor da energia estará estabilizado, né? Na conta verde. Assim a gente espera. Espera. Por outro lado, vem a notícia aqui que vai impactar o orçamento do cidadão brasileiro. O preço dos remédios vendidos no país pode aumentar até quatro vírgula trinta e três por cento a partir de hoje, segunda-feira, primeiro de abril, não é mentira. O valor definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos ficou acima da inflação de dois mil e dezoito, que fechou o ano com três vírgula setenta e cinco por cento. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual é o teto permitido de reajuste. Cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. Os valores valem para os medicamentos vendidos com receita. As empresas que descumprirem os preços máximos permitidos ou aplicarem um reajuste maior do que o estabelecido, estabelecido, podem pagar multa que varia de seiscentos e quarenta e nove reais a nove vírgula sete milhões de reais. Oito horas e cinquenta e um minutos. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que determinou o cancelamento da instalação de oito mil novos radares nas rodovias federais do Brasil. Segundo o presidente, o Ministério da Infraestrutura revelou que há pedidos prontos para a colocação de oito mil novos equipamentos. Sabemos que a grande maioria destes tem o único intuito de retorno financeiro ao estado, afirmou o presidente em uma das postagens na rede social. Em seguida, Bolsonaro fez uma nova publicação dizendo que quando forem renovados, os contratos das concessões rodoviárias no Brasil passarão por análise para verificar a real necessidade da existência dos radares. Para que não sobrem dúvidas do enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista, publicou o presidente. É, mas é uma questão que deve ser muito bem pensada e elaborada porque tem muitas rodovias que ainda precisa de ter uma regulamentação mais firme, mais forte, porque as pessoas não respeitam os excessos de velocidade permitido para a via. Então, o radar faz com que em determinado local, próximo a um cruzamento, a um trevo, né? Próximo a um declive, por exemplo, a pessoa reduzir a velocidade. Os limites. Os limites, acompanhar. Então, né? Simplesmente cortar e baseado nessa questão que uns estão ganhando mais em detrimento dos outros. Não é bem assim, tem que analisar cada situação. Oito horas cinquenta e três minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda e tem uma informação aqui que na próxima quinta e sexta-feira, dias quatro e cinco de abril, o Sindicato Rural de Piuí inicia a venda de ingressos para a Expo Piuí dois mil e dezenove. E atenção para os valores, o pacote de ingressos para as três noites, eh, está sendo vendido um lote promocional a cem reais e também tem a novidade deste ano que é o passaporte, que dá direito a entrar e sair quantas vezes quiser, você pode adquirir esse passaporte em preço promocional, agora quinta e sexta-feira a cento e vinte reais. Também está havendo o camarote espaço Premier a trezentos e oitenta reais para as quatro noites. Lembrando que a venda somente em dinheiro. Hoje é primeiro de abril, é dia de quê? Dia da mentira. Já contou mentira hoje? Já contei um vocês dois aqui, mas é uma mentirinha boba, né? Qual foi a mentira? Eu ia me casar novamente. Qual que é a mentira de hoje, Jonathan? Não, não tem mentira não. É, dia da mentira, mas a gente pode contar uma mentirinha que não vai fazer, né? Que não vai prejudicar ninguém, né? E causa uma fake news. É, nada que para. Isso é preocupante, mas é um dia que as pessoas brincam muito, né? Conta uma mentira aqui, é uma coisa bem, bem tranquila pra comemorar o dia. Dia da mentira hoje, então. Tudo que cê falou é verdade, né? Claro, aqui no jornal hoje foi tudo verdade. Então, tá bom, só brincadeira. Oito horas, cinquenta e cinco minutos, diga, Roseli. É, eu quero mandar um abraço aí pros nossos ouvintes, hoje o abraço vai pro senhor Carlos e pro Guilherme, eles que estão trabalhando na obra lá em São José do Barreiro, na obra do Paraíso Canastra, da minha amiga Carla Mendes, tá lá em construção, a hospedagem dela lá, muito legal, então eles tão lá com o radinho ligado, trabalhando lá, o senhor Carlos Pedreiro lá e o Guilherme, assistente, tão ouvindo o Jornal da Onda, trabalhando e se inteirando das notícias. Tá certo, eu quero fazer um comentário também, eu já mencionei ele aqui outra vez no jornal, mas é, é o, um grande ouvinte que nós temos, que é o Simico ali do bairro Elisa Leonel, ontem eu estive eh na casa dele, conversando com ele, ele, a filha dele, a Terezinha me relatando que chegou uma pessoa lá na casa dele pra visitar a esposa dele, que tá com a perna quebrada e ele falando do jornal, ó, você tem que ouvir o jornal todos os dias oito e meia da manhã, que cê fica sabendo do que acontece eh na cidade, na região, lá fala as notícias boas e fala as notícias ruins também, mas a gente fica sabendo de tudo. Simico, um abraço pra você, muito obrigado aí pela sintonia e também pela divulgação do nosso jornal aí. Oito horas e cinquenta e seis minutos, uma excelente segunda-feira pra todos. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos, ótima semana. Bom dia, Roseli, Edgar e até amanhã. Uma boa semana e um bom mês pra todos, né? Até amanhã, terça-feira, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação, emprestação de serviço. Jornal.